Olá pessoal, aqui é o professor Marco Stoge do canal Matemática Visuals MT. E hoje estou aqui para resolver com vocês questões para o ETP integrado matemática. Trouxe para vocês aqui questões de trigonometria, frações e porcentagem. Fica até o final e vocês terão muitas dicas aqui nessa aula de hoje. Vamos para o vídeo. Um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Para fazer isso, ele colocou um teodóleto, o instrumento óptico, para medir ângulos. A 200 metros de edifício, ele mediu um ângulo de 30 graus. Como indicado na figura seguida. Sabendo que é o neto do teodóleto, está a 1,5 metro do solo. Posso concluir que dentro dos valores adiante, o que melhor aproxima da altura do edifício em metros é. O que eu tenho que fazer aqui agora? O exemplo de questão, vou pegar aqui a canetinha, diz o seguinte, ele diz que está a 200 metros de distância, ele tem 1,5 metro de altura, aqui está a distância daqui para baixo. Então vamos lá. Eu sei que ela é uma tangente, porque ela tem o oposto, que é a altura que está procurando, e tem 200 metros, que é a distância aqui. Então vou dizer que é uma tangente de 30 graus, que é igual ao cateto oposto que é H, sobre 200, que 200 é a distância. Essa é a distância aqui, ó. 200 que está aqui. Deixa eu botar aqui a canetinha. 200. Certo? Pronto. Até aqui, beleza. Só que ele fala que é a tangente de 30, é esse valor aqui, ó. Tangente de 30 está aqui. Vamos lá. 0,577, que é igual a H, sobre 200. Vou botar um aqui embaixo, vou trabalhar meio por as extremas. Certo? Deixa eu botar aqui um pouquinho. 7. Vamos lá. Multiplicando um pelo outro aqui, vou colocar aqui um. Esse vezes esse. Então ficou 0,57. 7 depois, multiplicado por 200. Multiplicando isso aqui, eu vou estar encontrando aqui na questão 115,4. Depois vocês multiplicam ainda. Quando multiplicar todo mundo, você multiplica normal, no final você anda 3 casos. 1, 2, 3. Terminou aqui, você vai somar agora com a distância, que é a altura que é daqui para baixo, que ele fala que é 1,5. Somando aqui com 1,5, vai ficar 9, 6, deixa eu botar aqui um pouquinho, 9, 9, 6, está dando uma bronca aqui, acho que é a caneta. 9, 6, 1 e 1. E a vírgula vai ficar no mesmo lugar. Então ele tem 116,9 metros a altura desse prédio aqui. Certo? Multipliquei um valor pelo outro. Somei com o restante, porque daqui para cá é 115,4. E daqui para baixo ele fala para mim que é 1,5. Já colocou no comecinho aqui. somando os dois, eu tenho 116,9 metros. Beleza? Se você gostou aí, tá? Se inscreve no canal para estar recebendo notificações de novos vídeos aí para vocês, tá bom? Quando for lançado aí no canal. Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Marcos se exercita todos os dias no parque do seu bairro. Ele caminha dois sextos de hora e corre mais dois terços de hora. Qual o tempo total que é a atividade física que Marcos fez diariamente? Certo? Então ele correu dois sextos e três dois terços de hora. Certo? Então aqui eu tenho infinitos modos de se fazer esse tipo de questão. então essa questão ela diz o seguinte. Então eu tenho dois sextos não é isso? E tenho deixa eu voltar aqui um pouquinho sextos e depois eu tenho dois terços. Tudo de hora. Se eu tirar o meu MC aqui eu vou encontrar o quê? C vezes três vai dar 18 né? E aqui eu vou trabalhar bem para os extremos. Trevei dois, seis. Volto aqui um pouquinho. vai dar seis seis aqui em cima deve ser doze somando aqui vai dar 18 sobre 18 que vai ser igual a 1. Esse 1 aqui vale a 1 hora. Certo? Seria a letra E. Como eu falei no vídeo anterior se tiver vermelha porque a questão está errada. Essa aqui foi a questão que caiu na prova do ETE para o lado do pessoal. Tá? Ele errou mas a resposta correta seria 1 hora como está aqui. Certo? você iria marcar lá com uma letra E. Tá bom? Calculou o MC dos dois dividido pelo de baixo e dividido pelo de cima o 18 vai dar 1 esse 1 equivale a 1 hora a resposta. Certo? Se você gostou deixa o like aí. Beleza? Para ajudar o canal. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Pedro, o pedreiro estava azulejando uma parede com os azulejos terminados. Veja como a parede ficou antes de Pedro pudesse completar o trabalho. Para completar esse trabalho com o mesmo tipo de azulejo Pedro ainda teve que recobrir o quê? Então é o seguinte a resposta aqui é o menino acertou. Ele colocou a 25%. Agora como é que eu fiz isso aqui? Então na verdade você vai observar o seguinte aqui eu tenho um milhão de caminhos que eu posso fazer isso. Aqui eu posso fazer o total 2, 4, 6 1, 2, 3, 4 6 vezes 4 vai dar 24 certo? Então eu posso fazer também assim 24 é o meu total só que eu estou faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6 está faltando 6 então de 24 do total eu estou faltando 6 então eu tenho 6 faltando de 24 se eu simplificar isso aqui por 6 6 por 6 vai dar 1 24 por 6 vai dar 4 1 quarto do total de porcentagem que é de 100% eu vou encontrar 4 por 6 vai dar aqui vai dar deixa eu voltar aqui pronto 100 o que ficou aqui? 1 vez 100 vai dar 100 dividido por 4 vai ser igual a 25% certo? e aí você finishou a questão terminou a questão está dando esses erros aí pessoal não sei o que está acontecendo não sei se é a pilha da canetinha mas virou 25% a resposta foi correta como ele marcou aqui como exato espero ter ajudado vocês aí nessas questões do ETR desculpa aí por alguns erros aí da grafia que eu acho que é devido a pilha eu acho que da canetinha beleza? e se você gostou compartilha com os amigos de vocês também pessoal para estar ajudando também o canal até o próximo vídeo e aí Obrigado.